Amém Para subir depois Humilde serei Um servo fiel Descendo eu irei Subindo ao céu E estarem em pé Se assim prosseguir Porque isto é Descer para subir Subir para descer Será qual Jezabel Quis se aparecer Num gesto infiel Alguém a jogou De cima ao chão Jezabel virou Com unida de cão Subiu para descer A trono aqui está Pretendeu crescer Mas caiu de lá Perdão não pediu Não se converteu De cima caiu Desaparecer Desaparecer Herodes subiu Sem primeiro descer E o povo assistiu Cair e morrer Não deu glória a Deus Foi grande o seu mal Depressa desceu Na queda fatal Um anjo pensou Ser igual a Deus quis E o Senhor jogou De cima ao infeliz Pois foi infiel Ser grande tentou Mas caiu do céu Deus o derrubou Oh, aleluia! Perigo será Pra quem quiser crescer Se não procurar Primeiro descer Por isso eu quis Por isso eu quis O item número dois E eu serei feliz Subindo depois Deus vai exaltar O crente fiel Quem se humilhar Irá para o céu O céu está lá Podemos sentir Mas só sumirá Quem descer Vai subir Aleluia! Mas só sumirá Quem descer Vai subir Bem, meus amados irmãos Da TV Missionária Nós estamos aqui Com o privilégio De termos O cantor Salatiel Santos Que louvou O nome do Senhor Aqui na reunião De obreiros Na terceira Segunda-feira do mês E ele vai estar Dizendo para todos Do canal A emoção De estar aqui Louvando ao Senhor E também Relembrando os irmãos Dos seus grandes sucessos A paz do Senhor Para todos Eu sou Como já foi Já apresentado O cantor Salatiel Santos Evangelista aqui Do Ministério do Belém Estamos ali No setor 62 Pirituba Nosso pastor Cinturial Pastor Eber É um prazer Muito grande Estar aqui na minha casa Eu sempre estou aqui Toda terceira Ou primeira Segunda do mês Eu estou sempre aqui E hoje tive a honra De louvar a Deus Com o milho Descer para subir Foi uma maravilha Do céu Agradeço muito O apoio do pastor Presidente Dos pastores Primeiros Pastor Juscel Hélio Pastor Hélio Júnior É uma alegria Muito grande Deus tem nos honrado Com mais de mil e duzentos Inas E entre eles O maior sucesso É o hino Soldado Lutador Gravado por mim Também pela cantora Mara Lima E muitos outros cantores Soldado Lutador É o hino mais pedido E dá uma palinha Para os irmãos Então soldado Lutador Estão doendo Seus pés Quase não Suportador Mas está com a mão No arado Mesmo estando já cansado É soldado Lutador E vai embora Glória a Deus Coisa maravilhosa Eu já escutei E é um privilégio saber Que o compositor Desse belo louvor Está aqui na minha frente Deus me deve sim No ano de 1999 Uma madrugada E é um grande sucesso Até hoje Em todo o Brasil E aqueles também É o povo mais feliz Da terra Também é composição minha Essa gente Chamada Crente É o povo Mais feliz Da terra Oh aleluia Glória a Deus Um abraço a todos Que Deus continue abençoando Fiquem na paz do Senhor Muito obrigado Pastor Cantor Evangelista Salatiel Santos Que o Senhor continue Te usando Por todo esse Brasil Como Ele já tem usado Em nome de Jesus Amém Glória a Deus